Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mavalério. Como eu prometi ontem, hoje tem live de bala pé-de-moça caramelizada. Então, ó, compartilha essa live, porque eu tenho certeza que tá sim de gente querendo fazer esse tipo de bala. Ela é muito similar à bala baiana, só que na versão pra festa junina. A gente vai fazer com o pé-de-moça. Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Tá todo mundo por cá ainda, né? Véspera de feriadão... Ah, e falar em feriado, amanhã tem live de novo? Amanhã às 8 horas, 20 horas, eu encontro vocês outra vez aqui no meu Instagram. Vai ser, só que amanhã vai ser uma live especial pra vocês fazerem um negócio bacana pra vender pro dia dos namorados, que ainda dá tempo. E se não vai comercializar, dá tempo de você fazer pra presentear. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já fica ligadinho, fica de olho aqui, que amanhã 20 horas eu tô de volta. Vamos fazer bala, gente? Ó, não vou desativar os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode conversando comigo durante o preparo da receita, que eu vou tentando responder vocês. Caso eu não responda todo mundo, ou faltar alguém, a live vai ficar salva. E aí vocês colocam lá nos comentários a dúvida, que eu volto pra tirar todas elas, tá? Todas as dúvidas. Boa noite, pessoal! Gente, vou fazer a receita todinha durante o preparo da live. Não tem praticamente nada pronto. Pra que vocês não fiquem com dúvida mesmo. Eu acho que ficou marcado... Ah, ficou lá. O título da live. Ontem eu não tinha colocado aí, hoje ficou. Bora! Gente, eu já deixei aqui na minha panela. Deixa eu puxar mais pra cá que vocês vão enxergar melhor, ó. Deixei na panela açúcar colorido Mavalério. Eu estou usando o branco, é esse aqui, ó. Pra gente fazer a massa dessa bala, ok? Eu vou utilizar uma quantidade um pouquinho menor do que eu utilizei na live de ontem. Boa noite, Bianca! A chefe Bianca tá aqui. Gente, ó, hoje eu tô conseguindo ver os comentários. Tem dias que eu não sei o que acontece. Não é problema do Instagram, gente. É comigo mesmo, viu? Eu confesso que é comigo. Ó, ontem eu usei, eu fiz pé de moça e pé de moleque de chocolate. Se você perdeu, tá salvo aqui no feed. Dá uma assistidinha depois nessa live que vai ser bacana pra vocês entenderem a diferença de textura do pé de moça que eu fiz ontem pro pé de moça que eu vou fazer hoje. Por que que a textura é diferente? Porque a gente vai transformar em bala caramelizada. Então ele tem que ficar num ponto bom pra gente poder banhar no caramelo, que tem uma temperatura bem alta. Então você não pode usar qualquer massa, senão derrete tudo na hora do banho. E também tem que pensar que na hora que morder tem que ficar aquela casquinha bem fininha que dá pra todo mundo conseguir morder com os dentes da frente. Sílvia, por que que você tá falando isso? Porque tem bala, gente, de caramelo que a gente tem que morder com canino. De tão dura que tá. Tá errado. Vocês tem que fazer bala com casquinha muito fininha. Ela parece um vidrinho, assim. De você dar uma batidinha com o dedo, você já quebra. Esse é o correto pra que vocês consigam ter essa tranquilidade de qualquer pessoa falar, olha, tá gostosa. Entenderam? Ou senão tem que ficar ali macetando a bala pra conseguir comer. Não dá, né? É isso. Casquinha fininha eu vou fazer aqui pra vocês entenderem. Vamos lá. Pra de hoje, pro pé de moça de hoje, eu coloquei uma quantidade reduzida de açúcar em comparação ao pé de moça de ontem, o de corte, ok? Vou deixar todos os ingredientes depois que a live fica salva na descrição deste vídeo, desta live, certo? Já coloquei aqui na panela. Tô usando uma panela baixa pra vocês enxergarem bem. Não precisa usar panela baixa. Pode usar uma panela maior, mais alta. Qual vocês se adaptarem mais? Pode fazer no fogão de indução, pode fazer no fogão a gás, pode fazer no micro-ondas, dá pra fazer também. O processo é um pouquinho diferente, porque você tem que ficar parando. Geralmente, a cada dois, três minutinhos, a gente para e mexe. Uma próxima oportunidade, eu faço no micro, pra quem gosta de usar o micro-ondas, tá bom? Hoje vamos de panela. Ó, açúcar colorido Mavalério, eu tô usando o branco, que é o ideal pra vocês banharem as balas, ou vocês podem usar o amarelo também. Porque como a gente vai deixar a cor mais pro douradinho, o amarelo também serve, tá bom? Então pode ser o branco, pode ser o amarelo. Certo? Nossa, Maria! Você lembra dos cursos na Camine, em Mauá? Eu rodava, hein? Eu rodava bastante. A, B, C, D. Zona Leste e Zona Sul. A, B, C, D. Zona Norte. Era bastante. Eu tenho saudade, saudade. Eu não tenho saudade do trânsito, mas do restante eu tenho só de vocês, principalmente, tenho muita saudade. Olha só, vamos lá. Coloquei aqui na panela e vou ligar o fogo, tá? Vamos que vamos. Não precisa se preocupar, como eu falei, de deixar nem fogo muito baixinho, só não deixa ele estourando de quente. Aqui na indução eu coloco mais ou menos 160 graus, é o suficiente. Eu começo pelo açúcar também. Praticamente o mesmo processo. Assim que ele derreter, eu vou acrescentar o amendoim. Pra bala, eu sugiro que vocês usem o xerém de amendoim, que ele é mais o picadinho, tá? O mais miudinho. Pra ficar mais fácil, tanto pra enrolar, tanto pra pessoa morder na hora de comer. A gente tem que pensar em tudo, gente. Eu acho que eu deixei cair um açuquinho aqui, tá fazendo tec, 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 tec. Os fogos da festa junina. Começou. Gente, olha lá. Vai começar a derreter. Eu vou mexendo nele aqui pra cima. Baixo, subo a temperatura, até ele derreter, ó. A hora que começa a querer formar um caramelozinho assim por baixo, eu vou lá e mexo, tá? Essa calda é a seco, então não tem problema. Pode mexer à vontade, que não vai açucarar. Certo? Por que que a gente faz esse caramelo? Pra dar aquele puxa do pé de moça. Ele tem que dar aquela puxadinha, sabe? Fica muito, muito bom. Eu deixei aqui de lado a manteiga que eu vou usar. Gente, é pouquinha, tá? Aproximadamente 10 gramas de manteiga. Aproximadamente. Ai, Silvia, esqueci de colocar a manteiga. Dá errado? Não. Não dá errado, mas além de tudo a manteiga dá um sabor bem característico assim, sabe? Bem gostoso. Eu colocaria. Não só colocaria, como eu vou colocar. Tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Me dá um joinha se o som estiver bom. Eu nunca sei. Se eu liguei o microfone. Pensou a hora que terminar a live? Ninguém ouviu nada? Se os comentários estiverem atrapalhando vocês... Obrigada, Tatiana. Se os comentários estiverem atrapalhando vocês, avisa que eu desativo, tá? Ó, dá aquela mexida boa. Já começou. Vai tirando assim, ó, com a panela quente, soltando da espátula. que ele vai derreter. Eu falei ontem, isso é a parte mais, assim, trabalhosa. Não é chata, porque é gostoso fazer esse tipo de coisa, mas é a parte mais trabalhosa. É derreter o caramelo e depois fazer com que ele dissolva novamente no leite condensado. Vamos lá. Posso colocar tudo junto? O açúcar, o leite condensado, o amendoim e ficar mexendo? Pode. O que é que vai mudar? Tudo. Vai mudar sabor e vai mudar textura. Não vai ficar aquela cor beijinha do caramelo, sabe? Se você não caramelizar. E não vai dar aquele puxa de leve. Ó, vou baixar um pouquinho agora, que já começou a derreter aqui no meio. Ontem a gente colocou bem mais açúcar, hoje é menos açúcar. Dá diferença com o refinado e o açúcar colorido também, tá? Bastante. Eu, de verdade, gente, independente de ser live, mas Valério, se eu estivesse fazendo aqui sozinha, sem vocês verem, eu prefiro fazer todas as caldas que vocês possam imaginar com esse açúcar. Calda pra pudim, caramelo pra banhar os doces, maçã do amor, é receita que você tem que caramelizar alguma coisa, vai nessa linha aqui. Vocês não vão errar. Se pegar o colorido, como eu fiz a maçã do amor, por exemplo, vocês não precisam fazer absolutamente nada além de colocar o açúcar na panela. Ele já vem na cor que a gente precisa, não vai precisar usar corante, tá? Já tá reguladinho ali, tudo equilibrado pra vocês. solta aqui. Gente, a manteiga que eu coloco, eu sempre uso com sal pra fazer esse tipo de doce, tá? Por exemplo, bolo, que vai uma quantidade pequena de manteiga, normal, não uma massa manteigada que vai muita manteiga. É, massa de bolo normal, quantidade pequena, eu uso sempre com sal, porque aí eu não coloco aquela pitadinha de sal pra realçar o sabor dos outros ingredientes, principalmente do açúcar. Eu não vou usar a tal da pitadinha, porque já tem o sal na manteiga. Então a pitadinha tá lá, certo? Olha lá, vai que vai até derreter. Eu tô, vocês viram que eu aumento a temperatura, baixo, até ele virar um caramelo. Ó, eu vou empurrando aqui, que a indução, ela pega sempre pelo meio, pelo centro da panela, ela não vai muito pras laterais. Então, ó, vai empurrando, começou a derreter, mexe. Ó, tá vendo que tá formando um caramelinho no fundo, ó? Aí mexe. Levantou muito a fumaça e percebeu que vai começar a escurecer? Baixa esse fogo. Tá? Diminui a temperatura. Por quê? Queimou, vai amargar. Passou daquela cor de guaraná, amarga todo o doce de vocês. Tanto pra calda de pudim, quanto pra nossa bala, vai amargar. Aí, ó. Tá indo. Diminuiu um pouquinho de novo. E vai derretendo. Em seguida, eu vou colocar a manteiga, depois o amendoim triturado e depois o leite condensado. Certo? Ó lá, ó. Gente, o Instagram de vocês hoje tá meio lerdo também? O meu tá. Ele já sabe que é feriado, eu acho. Não sei o que acontece. Só que ninguém avisou o meu, por exemplo, não avisar pra eles que um monte de gente não vai viajar. A gente vai continuar trabalhando. E aí ele tá devagar, gente, pra eu postar coisas hoje. Não subia. Gente, é... Valesca, tem live também, eu acho que com a minha colega de trabalho, a Aninha, a Ana Formiga. é só que é no perfil da Mavalério. Tá? A gente faz assim no perfil separado também. Hoje é live Mavalério comigo no meu perfil e provavelmente deve ter live com ela no perfil da Mavalério. Certo? Ó lá, ó. Tá quase, quase. E assim vai. Quando ele derreter esses pedacinhos de açúcar aí a gente coloca a manteiga. Ó, vou subir de novo a temperatura. Começa a baixar muito a temperatura, começa a ficar mais lento. Ó, agora vai. Começou a sair fumaça, baixa de novo. Gente, essa... Eu falo bala baiana que a bala baiana é de coco. Mas o processo de banho, formato, textura, fica tudo muito parecido aqui. Fica bom. Vocês podem fazer, por exemplo, eu vou trazer o vídeo da bala baiana pra vocês. Eu acho que a semana que vem vai entrar aí, tá? Fiquem de olho no feed e nos stories que eu coloco também, tá? Ó lá. Derreteu, gente. Tem mais um pedacinho só aqui que já tá indo. Pronto. Uma apertadinha nele, ó. Ó, feito isso, vou colocar a manteiga e vamos misturar aqui, ó. Começou a derreter de novo. Hoje eu vou colocar antes o leite condensado. Por quê? Porque eu vou dar um ponto um pouquinho diferente do que o de ontem, como eu falei, da outra live, do pé de moça. Pra mudar a textura. Ontem eu cheguei se tivesse... Eu não sei se todo mundo, algumas pessoas que estão aqui viram a de ontem. Eu fiz outro processo e até falei referente a bala que aí a gente troca a ordem. Por quê? Porque agora eu preciso fazer esse caramelo derreter completamente pra depois o amendoim ficar mais soltinho dentro dessa massa. Pra facilitar na hora de enrolar, na hora de bolear. Ó, conforme vai aquecendo, agora ele vai derretendo, tá? Novamente. Fácil, gente? Se vocês colocarem o açúcar, o leite condensado e o amendoim junto, mais a manteiga, não vai dar essa cor que vocês estão vendo ficar agora por conta do caramelo e nem vai ter aquele saborzinho do caramelo. Essa bala vai ficar bem o sabor puxadinha do... Como se fosse um toffee. Lembra a bala toffee? É isso. Ó lá, mexe bem até derreter. E ele derrete, gente. Pode ir tranquilo. Só que agora vocês não vão subir muito a temperatura. Eu continuo aqui com 160 graus, agora eu não fico passando pra 180. Não faço isso, ó, porque esses fiapos aqui, ó, vai ter que dissolver. Tá? Então não pode queimar. Certo? Obrigada, dona Vânia. A manteiga eu tô usando com sal. Vai mexendo aqui. Soltando todo o caramelo da panela. Gente, vocês podem fazer, dobrar a receita, triplicar a receita, como vocês quiserem. Tá? Ó, vocês viram que eu tô andando com a panela aqui em cima pra ir pegando ela inteirinha, ó. Senão ele fica muito concentrado o calor só no meio e pega caramelo na lateral. Ó, repara que ainda tá bem molinho o leite condensado. gente, pode usar a marca que vocês quiserem. Só tomem cuidado pra não comprar aquela mistura láctea, sabe? Que tem cara de leite condensado, cheiro de leite condensado, mas não tem textura de leite condensado quando aquece. É bem mais em conta. Vocês já sabem porque ela é bem mais em conta. Ela serve pra muitos outros tipos de receita, mas não pra dar ponto em doce. Levar pro fogo, misturar assim, não rola muito não. Se for um creme, ele até aguenta. E não tem problema nenhum de usar. Tá? Vocês estão... Ó lá, voltou. Tô falando que o meu Instagram tá todo esquisito hoje? Ele tá piscando, gente. Não sei o que tá acontecendo com ele. Ó, e vai que vai. Derretendo. Gente, vai mexendo até atingir aquele ponto próximo do brigadeiro. Vocês já percebem que ele começa a engrossar e os pedacinhos de caramelo já dissolvem, ó. Nesse momento, quando falta só um pedacinho ou outro, bem miudinho, eu já posso colocar o amendoim, ó. Tô usando o xerém, que é o amendoim picadinho. Tenho xerém de castanha de caju, tenho de amendoim também. Se quiser usar o de metade, pode? Pode. Só acho que fica mais fácil pra vocês enrolarem, bolear essa bala com ele mais miúdo, tá? Obrigada pelo carinho, gente. Muito obrigada. Ó, misturou, agora posso dar uma subidinha na temperatura, ó, pra chegar no ponto já final dele. Como que eu sei? Passa a espátula no meio, é bem o estilo do brigadeiro. Passou a espátula no meio, percebeu que demora pra vir fechando, já pode desligar o fogo, tá? Aqui ele ainda vai tá molinho, só que depois que ele esfriar, ele vai dar um ponto de enrolar bem lindo. Posso fazer tudo ao mesmo tempo, assim que ele esfriar um pouquinho já enrolar e banhar? Não. Esse também vocês vão precisar deixar descansar. Ideal. Faz de manhã essa massa e aí você vai caramelizar tudo de tarde, porque aí você enrola, já deixa as bolinhas todas prontas. Se você deixar descansar em temperatura ambiente, ele vai ficar com uma textura tão perfeita que vocês não vão precisar esquentar a cabeça de vocês, imaginando que tem que levar pra geladeira pra banhar. Esse negócio de levar pra geladeira pra banhar, principalmente com caramelo, não funciona, gente. Vai passar umidade pro caramelo e vai melar. Então tem que tá em temperatura ambiente, não pode tá gelada pra vocês darem no banho. Por isso que tem que descansar. Deixa descansar umas três horinhas, quatro, em temperatura ambiente. Aí você boleia e deixa descansar o restante do período. O total são seis horas. Seis horas vai dar o ponto perfeito pra vocês banharem no caramelo. Garanto isso pra vocês. Se acelerar o processo de secagem na geladeira, na hora endurece, só que depois ela amolece, ela vai derreter. Antes mesmo de passar no caramelo, ele começa a perder um pouco o formato. Aí nem tente mergulhar no caramelo que você vai estragar inclusive o caramelo. Vai cair todo pedaço de doce dentro dele. Vocês vão ter que começar a destaca zero tudo de novo. Então é melhor ter esse tempo de descanso, tá? Ó, tira depois daqui, passa pra um recipiente maior, pra ela ir secando tudo por igual e agilizar o processo também, tá? Se vocês quiserem agilizar o processo para esfriar, se por algum motivo, Silvio, eu tenho que fazer, não tem jeito. Então vamos dar uma opção aí pro pessoal. O que que você pode fazer? Você pode secar ele na bancada, sabe no mármore, mármore, granito, na pedra, tem que ser pedra fria. Despaça um pouco de desmoldante, despeja a massa quente e com uma espátula você vai mexendo, como se você tivesse fazendo a temperagem num chocolate. você consegue cair a temperatura pra conseguir reduzir em cinquenta por cento o tempo de descanso. Entenderam? Se eu preciso de seis horas no processo normal, se eu despejar na pedra e fizer o movimento de espátula até cair a temperatura, você vai precisar de três horas de descanso. Mesmo assim, você vai precisar dessas três horas. Isso serve pra brigadeiro, pra passar no granulado? Esse tempo de espera não. Se você esfriar ele na pedra, tá frio, você pode enrolar e passar no granulado que ok, ele vai estar perfeito. Eu tô falando pra quem vai banhar no caramelo, numa temperatura elevada, eu preciso que esse doce tenha estrutura, se ele não tiver estrutura, ele vai derreter na hora do banho, entendeu? Levou pra gelar, vai ficar lindo a hora que você banha, daqui quinze minutos você não tem mais um doce banhado, tá tudo melado e derrete a casquinha de açúcar, tudo bem? Ó, não vou nem tirar a minha daqui, porque eu já tenho uma fria e enrolada, tá? Por que que eu enrolei? Porque eu não posso acabar de enrolar e banhar, como eu expliquei, ela já tem que estar enrolada pra ela ficar firminha e ela forma uma película por fora, tá? Pronto, deixei essa aqui de lado, vou pra lá, e aí eu vou voltar aqui porque a gente vai precisar novamente agora fazer o caramelo, tudo bem? Pro caramelo, gente, não façam economia com a quantidade de açúcar, se você derreter só um pouquinho, você não vai conseguir banhar os seus doces, então pode colocar um pacotinho pelo menos de meio quilo pra cada receita, porque quanto mais calda tiver, mais fácil você banha e mais delicado fica o banho, uma dica que eu já vou dar, pra quem vai fazer uma quantidade muito grande, deixa já uma panela com água quente, de ladinho, assim, coloca ela lá no fogão, deixa ela aquecendo, sabe como se fosse fazer macarrão? Deixa a água quente lá, faz o seu caramelo como eu vou fazer aqui, feito o caramelo, derreteu, encaixa a panela em cima, a do caramelo em cima da panela que tenha água quente, pra que você consiga banhar uma quantidade maior de balas ou de maçãs, o que vocês quiserem banhar, sem precisar ficar voltando a calda pro fogo, se precisar voltar, pode? Pode, não vai queimar? Não vai queimar, você tem que sempre voltar pro fogo pra voltar a derretê-la em temperatura mais baixa, então você vai colocar ali no fogo bem baixinho e vai com paciência deixar ele voltar a derreter, não pode subir a temperatura nessa hora, senão vocês vão queimar mesmo, tá? Ó, minha panela já tá quentinha aqui, vou colocar uma embalagem do açúcar colorido mavalério dentro da panela, e essa calda que sobrar aqui, por exemplo, eu vou banhar só algumas balas pra vocês verem aqui na live, vai sobrar muita calda, o que que eu posso fazer? Então, se você não vai mais trabalhar com isso, ficar, ah, não tenho mais bala pra banhar, eu quero só reaproveitar essa calda, o que que eu faço? Você vai fazer calda para pudim, dica pra você fazer calda pra pudim, pra salvar o açúcar que você não vai usar mais, o caramelo que você não vai mais usar, você vai fazer assim, ó, eu vou falar mais ou menos uma quantidade só pra vocês terem noção do que vai ser colocado nela, tá? É, dos outros ingredientes, como eu usei meio quilo aqui, digamos que eu banhei meia receita e sobrou 250 gramas de açúcar transformado em caramelo aqui dentro da minha panela e já secou, já endureceu, liga o fogo com esses 250 gramas, pra essas 250 gramas você vai colocar meia xícara de chá de água, pode colocar água fria porque o caramelo tá duro ele vai começar a amolecer ok? Com a água vai ajudar ele derrete bem rápido vai ficar uma calda mais ou menos rala pra essa meia xícara de água você vai espremer meio limão o que o limão faz gente? Não deixa a calda secar ela fica em ponto de puxa então se você por exemplo vai fazer uma calda naquele processo antigo que vai a água tem gente que põe cremor junto pra ajudar na secagem ou vinagre se você não tem o vinagre e coloca um limão teus doces ficam lindos só que ninguém consegue morder a pessoa morde e vai colar o dente de cima no de baixo não tem o creque não quebra ele fica com aparência de caramelizado mas ele fica ele amassa ele não quebra e aí a hora que a pessoa morde ela não abre a boca não vou falar quem tem sogra chata pra fazer isso pra ela ninguém merece isso ninguém gente ninguém merece morder uma calda que foi feita com limão é triste não façam isso pra que que vai entrar esse limão então nessa calda que eu tô dando sugestão pra vocês exatamente pra ela não endurecer porque depois vocês deixam ferver até ela dar uma assim uma pequena engrossada não deixe ficar muito grossa não tem que ficar rala é só dar uma sabe derretida total ali mas tá molinha ainda aí desliga o fogo espera esfriar coloca num vidro bem limpinho de preferência esterilizado e guarda na geladeira por muito tempo a validade real dele num vidro bem fechadinho lá pra não pegar cheiro de nada da geladeira é aproximadamente quatro meses a validade de uma calda só tem açúcar gente não tem nada nada que estrague então vocês conseguem ter calda pra pudim ou pra colocar no bolo de vocês manjar né na geladeira pronto que é o que demora mais pra fazer então se você tem lá já agiliza muito tua vida não é muito então lembra de colocar o limão que o limão não deixa a calda cristalizar não endurece só não pode deixar reduzir tá não pode ficar aqui reduzindo ele não ó vou subir aqui a temperatura pra vocês não dormirem na live tá bom boa noite ó faz o mesmo processo deixa ali derreter um pouquinho mexe derreter um pouquinho mexe enquanto tô fazendo isso aqui eu quero dar algumas dicas pra vocês como eu já tenho a minha bala enrolada peraí que eu coloquei ela aqui pegar ela pra vocês tirar ela daqui minha bala já está enrolada eu quero dar uma dica pra que vocês tenham facilidade na hora de banhar eu costumo usar palito em todos os doces que eu vou passar no caramelo todos pra quem não tem prática ó compra palito assim aqueles de petisco que eles são maiores o risco de queimar o dedo é menor tá aí a gente precisa untar esses palitos pra eles não grudarem na bala isso aqui tá quebrado como é que eu faço ó vou fazer isso aqui tá vendo a minha barra da manteiga eu já deixo tudo espetado nela ó assim ó fica que nem um porco espinho a manteiga eu e as comparações né dá uma mexida aqui ó mexe vai indo ó tá porque a hora que você tirar pra espetar na bala ele já tá com um pouco de manteiga ele não vai grudar é uma dica que eu aprendi há muitos e muitos anos atrás e nunca mais deixei de fazer isso e nesse caso tem que ser com a manteiga mesmo porque se eu passar o desmoldante no palito ele acaba depois absorvendo na madeira e ele não vai pegar não vai ficar excesso porque essa é a ideia do desmoldante não deixar excesso de gordura em nada né por isso que facilita muito nossa vida mas para untar o palito não palito de madeira não eu sugiro que espete na barra de manteiga ou de margarina que vocês tiverem tá ó lá ó vai mexendo agora para não dar erro e aqui ó eu vou deixar já separado nós vamos passar desmoldante numa assadeira ou na bancada de vocês na pedra para a gente apoiar depois essas balas tá e elas soltarem facinho sem grudar em nada sem ficar com nenhum residual ó vou usar o Livis vocês compram aqui pela internet também tá pessoal entra no no instagram da Livis que tem preço ótimo ó tá bom e vai que vai mexe parece que não vai dar em nada aqui né vai dar um caramelo maravilhoso vai mexendo gente vocês estão com alguma dúvida em relação a calda massa ô Cláudia experimenta a massa da Mavalério você tá com dúvida na no red velvet da Mavalério não tenha não tenha dúvida é muito saboroso fica um bolo maravilhoso fica lindo e muito gostoso rendimento bom custo benefício melhor ainda ó vai mexendo tá pessoal quando começa já pegar essa corzinha assim tem que ir movimentando tá deixa eu ver se tem se passou batido alguma dúvida oi Rosana você falou manda um oi tô mandando um oi pra você ó lá vira vai mexendo são pulinhos do gato né gente é um detalhezinho que às vezes ajuda tanto na receita no trabalho na mão de obra esse negócio de de untar o palito parece um assim uma etapa que não é necessária faz banha um doce com palito sem untar e unta o palito pra vocês verem a diferença ele sai muito rápido da bala do doce do docinho que esse caramelo vocês vão poder inclusive banhar brigadeiro pode banhar camafeu fazer o camafeu caramelizado o tradicional doce de gemas né antigamente o pessoal só caramelizava os de gema que aí chamavam dos tal dos doces finos né hoje não hoje você pode caramelizar tudo que você imaginar de doce pode fazer na versão com caramelo ó mexe e vai gente ó não dá pra eu deixar essa etapa pronta e não deixarem vocês verem o que eu tô fazendo aqui né então tem que ir na calma mesmo fazer tudo no tempo real pra vocês entenderem que esse processo aqui vai acontecer na casa de vocês e quem não vê fazendo de repente fala ixi chegou nesse ponto aqui perdi tudo vai lá e tchumba com a água aqui dentro se você colocou a água primeiro de tudo que você já não pode mais mexer senão você vai açucarar essa calda sem a água não açucara tá eu prefiro um milhão de vezes fazer receita assim calda assim a seco que a gente chama tá ó mexe só usa uma espátula boa tá pessoal não pode ser espátula que não suporte temperatura bem alta tem que ser de silicone silicone colocou uma daquelas de meio plástico meia boca ali ó derrete aqui dentro do açúcar e vai mexendo ó já tá derretendo mais gente deixa eu ver o que eu perdi aqui gente acho que ainda nada né se eu não respondi alguém pergunta de novo porque passa gira aqui muito rápido eu tenho que ficar indo e voltando ó lá ó live vai ficar salva pessoal vai ficar salva aqui no meu feed amanhã tem outra só não vai ter live essa semana na sexta-feira tá na sexta não tem mas tem vídeo tem conteúdo novo pra vocês falar em conteúdo novo vai lá no meu canal do youtube também pessoal que o conteúdo é outro tá tem algumas coisas que tem aqui no instagram mas tem muita coisa que não tem no instagram ó começou começou derreter bem agora vai dando uma apertadinha onde tá maior ó que vai desmanchando e ficando pedacinhos bem menores ó vai batendo aqui ó tranquilo e mexe não precisa ficar mexendo rápido não tá só toma cuidado com temperatura pra não queimar gente eu não costumo fazer com panela grande assim tá eu costumo fazer com panela menor e mais alta pra que fique uma quantidade maior de cauda na hora de mergulhar se vocês fazem com panela muito grande que é o que eu tô fazendo aqui pra vocês poderem enxergar tudo é vocês tem mais dificuldade pro banho eu tô acostumada mas mesmo assim não facilita o trabalho fazer dessa forma não tá não derrete mais rápido de jeito nenhum ó já vou tirando os trem da frente e ó massa pedrinha já vai derreter e aí eu vou banhar meus palitos já estão untados validade gente dessa bala banhada embrulhada ela fica perfeita perfeita sem derreter desde que vocês embrulhem bem direitinho até dez dias tá dez dias o nosso a nossa bala pé de moça o que que eu tô fazendo aqui eu só troquei a receita do doce a bala baiana seria de coco eu tô usando uma receita de pé de moça que aí vira bala pé de moça pra vocês venderem na festa junina ó que delícia quem ainda faz festa junina em casa gente bom né adoro festa junina canjica adoro canjica gente vou trazer pra vocês eu vou soltar conteúdo de um arroz doce diferentão uma valério também que vale a pena depois vocês assistirem pra fazer viu bem diferente ó reparem que eu baixei um pouco a temperatura ele começa ficar granuladinho no meio ó é porque a temperatura caiu então ele começa a esfriar levanta sobe a temperatura que ele volta a derreter e fica de novo fininho tá olha lá tá indo tem meia dúzia de pedrinha pequenininha aqui assim que ela derreter a gente abanha lembrando já tô com uma base untada passei desmoldante já coloquei os palitos encaixado no tablete de manteiga pode encaixar no pote de margarina aquele que você vai usar só para fazer as receitas tá pessoal não use aquele mesmo que vocês estão acostumados de repente pra passar no pão no café da manhã eu vou usar e já vou espetar os palitos não faz isso porque o outro acaba tendo contato com a faca às vezes esbarra sei lá numa geleia nananã tem perigo de contaminação cruzada com tudo isso tá então use o que vai fazer pra receita só para a receita uma sugestão compre pra quem faz quantidade grande e gosta de usar margarina compra aquelas barras maiores da amélia que ela é grande preço maravilhoso e compensa muito eu guardo a minha na geladeira mas se quiser deixar fora também pode eu prefiro deixar na geladeira tá estragar não estraga é gordura vegetal a base dela pronto ó derreteu gente ficou tudo bem fininho ó líquido o que que eu vou fazer aqui agora eu vou tirar esse daqui vou apoiar aqui ó tá dando pra ver bem eu tenho a minha bala aqui do lado vou dar uma boleada nela de novo ó não precisa deixar esqueci de passar desmoldante no prato gente por isso que eu tô dando uma torcidinha aqui ó que ele gruda ele fica meio puxa puxa tá vendo passei em desmoldante ele solta fácil ó virou soltou aqui ó encaixa o palitinho só a pontinha dele ó que a gente já untou vou tombar a panela pra vocês enxergarem bem e dá só um mergulho ó tá pingou todo o excesso vem aqui ó dá só uma giradinha ó e pode apertar ó tá foi pode deixar já tudo espetadinho tá vem aqui tirou o excesso deixa escorrer pra não ficar um fundo muito grosso tô levantando tudo aqui pra vocês enxergarem bem gente vem aqui ó já foi se o palito não tá untado não solta fácil não mas nem amarrando tranquilo gente espetou passou ó o que eu falei da panela maior tem que ficar tombando a panela isso é uma tragédia não façam isso ó puxei aperta pra tampar o furinho pra não ficar nada aberto dela tá pode usar o palito de novo espeta na na manteiga vocês não precisam jogar os palitos o tempo todo fora dá pra ir reutilizando pra fazer a receita inteira tá ó puxou se você colocar na bancada fica mais fácil bem mais fácil ó sequinha já quando pega as que eu acabei de manhã tá morna tá morna mas já secou se ela não seca na hora tem algo errado ela tem que secar ó o desmoldante ó solta tudo muito fácil pegar o mesmo aqui ó e foi e volta aqui gente ela fica áspera assim ó por conta do amendoim pegar outro palitinho tá facinho gente tranquilo aí ó o que eu falei da calda sobrou a calda posso colocar água nela pode deixar ela esfriar aí secar coloco a água o limão volto derreter e depois eu vou guardar minha calda dentro de um vidro bem fechadinho na geladeira ela vai ficar sempre molinha tá gente essa calda é o famoso ponto de fio ó vocês conseguem ver ó quando ela pinga ela vai formar o fio ó não sei se dá pra vocês verem de pertinho parece um cabelo tá vendo esse é o ponto que trinca na mesma hora deu pra entender deixa eu só lavar a mão que eu vou embalar a nossa bala se vocês forem ó tira os os fiozinhos de que vira que nem um vidro tá da bala pra ficar bem bonitinha se vocês forem embalar pra comercializar o ideal ou vocês vão usar esse tipo de papel ou vocês vão usar o celofane de torção vou pegar pra vocês verem esse aqui ó tá só que eu quero diferenciar como a minha bala é pé de moça eu vou embalar nesse aqui mais escuro se eu fosse fazer a bala baiana eu embalo nesse aqui ó tá cuidado pra não comprar ele errado compre o papel celofane de torção que que é o de torção você torce ele não desenrola se for por exemplo o papel do bem casado você vai torcer ele vai desenrolar ele não fecha jeito nenhum ó tão vendo isso? deixa eu mostrar uma coisa pra vocês eu vou embalar essas deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui ó vou tombar um pouquinho tá ó coloca a balinha no centro dobra um lado dobra o outro desce aqui ó e gira 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 tem que ficar assim ó bem fechadinho a bala não pode ficar exposta se o açúcar ficar exposto ele vai melar e vai derreter tá então ó coloca ele aqui coloca a balinha aqui fecha o de um lado fecha o do outro ó desce a mão aqui ó e vira vira bem fechado bem apertado mesmo ó e depois você pode vender colocar dentro de saquinho saquinho com três com quatro vocês decidem ó que lindeza deixa escorrer bem 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 tá o fundo na bala sempre fica um pouquinho mas deixa escorrer o excesso o máximo que vocês conseguirem pra não ficar aquele fundo que a pessoa não consiga morder tá bom que a casquinha tá bonita só falta não conseguir morder o restante ó fechou e fechou gente ela tá morna ainda pode embalar quanto antes vocês embalarem mais tempo ela vai durar sem derreter pode guardar na geladeira agora eu vou falar uma coisa que eu preguei todo o contrário até agora não é o ideal mas pode se você vai por exemplo fazer doce numa região mais úmida eu sugiro que vocês fechem bem e deixem na geladeira porque vai ter menos umidade bem fechado na geladeira do que exposto em temperatura ambiente isso pra caramelizado tá pros doces mesmo não no caso das balas no caso das balas tá tudo embrulhado se você ganhou uma bala dessa não quer consumir agora e sei lá tá calor você tem algum receio põe na geladeira por conta do recheio geralmente da bala baiana que tem coco esse aqui você pode deixar fora que nada que tem nele aqui estraga tá faço gente gostaram da dica eu vou cortar uma pra vocês verem tá como é que fica por dentro com os amendoins embaladinha vocês não tem noção como eu queria morder uma bala dessa já vou dar minha explicação triste por que que eu não posso morder essa bala gente dente bom eu tenho só que eu tenho intolerância a amendoim na realidade eu sou alérgica a amendoim não é nenhuma intolerância é uma alergia mesmo eu posso manipular mas eu não posso consumir entender entendeu meu sofrimento pergunta se eu não gosto de amendoim eu adoro amendoim depois de véia que eu tive isso gente sempre pude do nada não posso mais deixa eu pegar uma essa pegar essa aqui só pra vocês verem bonitinho tá dá pra ver aqui ó ó olha de pertinho a casquinha que eu tô falando pra vocês ó se vocês morderem a vontade eu tenho só pra mostrar pra vocês mas é que não dá mesmo ó se vocês morderem com o dente da frente olha isso aqui ó ó tá vendo olha ó esse doce quando a gente pensa que não dá pra melhorar melhora mais ainda o pé de moça é ou não é tá ele fica bem maciozinho bem macio e ele vai permanecer assim molinho ó molinho durante os dez dias banhados no caramelo bem embalado certo gostaram gente espero que sim e espero também que a noite de vocês seja maravilhosa muito abençoada obrigada pela companhia novamente hoje tô muito feliz viu de estar aqui com vocês e amanhã eu te espero nesse mesmo horário nesse mesmo bate canal tô aqui pra gente fazer outra receita deliciosa só que pro dia dos namorados tá então vem que eu te espero até amanhã pessoal quem com Deus até